Salve, salve meu neto do Facebook, é o cara do Corsinha com a cica aí, mandou ele vir na cola assim, aí sim, aí no vácuo, vai tio anda, tio anda, tio anda, anda, vai, mano, pensa numa fraca doido, cê tá maluco doido, aí sim, vamos daqui até a sopa desse jeito, só no vácuo. Aí, 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 não vai te ver o neto. Eel. 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 Esse vídeo aí galera, é nóis Agora é isso aqui, vou pra caralho